bom dia bom dia meus amores ó eu vou fazer só meia hora de live hoje tá certo porque não deu pra fazer no início do programa o programa começou às 10 e alguma coisa só que não deu pra fazer a live no início do programa mas com muita gente está cobrando porque faz muito tempo que eu fiz lives então eu decidi fazer pelo menos meia hora de live com vocês pra gente bater um papo tá bom Marcelo bom dia bom dia bom dia meus amores Italo, Marcelo, como vocês passaram as festas? Falem pra mim, compartilhem a live, tá bom? Compartilhem a live, convidem os amigos pra compartilhar, pra seguir a página, tá bom? Galerinha, eu estou gravando pela minha página ou pelo meu perfil pessoal, nem lembro, acho que foi a página Alô, Erlândio, TV Petrolina Bom dia meus amores, ai como eu estava com saudades de vocês, hein? Bom dia Cristiano, eu estava com muita, muita saudade de vocês, passei um tempão sem gravar live, mas agora eu estou voltando com as lives, tá bom meus amores? Hoje eu vou gravar pouco tempo de live, porque a programação só é até as doze, mas tem bastante tempo pra conversarmos e bater aquele papo bem legal, tá bom? José! Beijo! Quem já compartilhou aí, fala pra mim E... Ser o amor e todo o dia Ah, de maldade de ouvei a flor E me deixou de porco Da onde tu vai 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 o refiltros é isso também ronaldo oi renan bom dia marcelo obrigada marcelo show sucesso a galerinha você pode ligar pode participar pode pedir a música que você quer curtir lembrando que estamos com uma grande promoção você pode sim ganhar um travesseiro ortobon do mendonção de goiana é isso mesmo ele está presenteando vocês com um travesseiro da ortobon então é só você ligar responder pra mim qual a loja que vende que tem o menor preço e mais maiores promoções claro você liga pelo 99366 2170 lembrando que é só pelo telefone tá só pelo telefone estou gravando live pela live não não vale a promoção só ligando ok porque eu vou colocar a pessoa no ar e também quem não quiser entrar no ar já recebi várias ligações que a pessoa não quis entrar no ar então tudo ok é só me responder a perguntinha e pronto tá bom vamos curtir sucesso porque você pede eu toco pra você quem está na live um beijo já estava com saudade de vocês em faz fazia tempo fazia tempo que eu não gravava live fazer acho que mais de mês ó você não tem noção como eu recebi mensagens querendo que eu fizesse as lives gente é muita mensagem mesmo então eu resolvi fazer agora não fiz no início da programação porque não deu pra fazer mas estamos aí ao juntinhos até as 12 horas a gente tem bastante tempo para batermos aquele papo bem legal então ó compartilha lá e convida os amigos para interagir conosco e como vocês passaram as festas falem pra mim falem pra mim como vocês passaram as festas são joão são pedro passaram em casa com a família foram curtir falem aí pra mim vamos curtir essa aqui é essa aqui henrique juliano deixa ela saber alô meus amores como vocês estão bom então ronaldo mau ri alexandre bom dia no táxi joão passou e fugir na nossa programação que legal diz já uma bom dia passou em casa pedro lá há algum descansando com a família super legal Coração. O que eu conheço? Que quer? Erlândio. É de Caporã, Paraíba. Cícero. Petrolina, Pernambuco. Ademir, bom dia. Bom dia, Pedro. Obrigada. Djalma. Pompeu. Minas Gerais. Mag... Mag o quê? Magnata, é isso? É magnata. Beijo magnata. Elivânia, aproveitei bastante. Agora vou curtir meus... Mês de julho. É isso mesmo. Mês de julho, meus amores. Começo de... Começo do mês de julho. Deixa eu ver aqui. Cidade de Mucambó, Ceará. Festejo de Nossa Senhora Santana. Eita, legal, hein? Muito bom mesmo. Renan, passei em casa com os meus amigos e depois fui pro Forró Pé de Serra. Eita, bom demais, hein? Forró Pé de Serra. Francisco. Olá. Bom demais, hein, gente? Essa época junina. Acabou São João, mas agora começamos julho. Estamos no primeiro de julho. Show. Bom demais. Opa, porque estava ausente. Opa, porque estava ausente. Eu estou ligadinha quem está compartilhando. Obrigadinha. Luiz Carlos. Bom dia, Luiz Carlos. Estava me falando que estava com saudades da live. Pronto, Luiz. Já está ok aqui, ó. Fazendo lives. Eita, é bom demais estar aqui com vocês. É muito bom. Meus amorrinhos, não deixem de participar da promoção do travesseiro, tá bom? Eu estou sorteando, vou sortear sexta-feira um travesseiro Ortobom pra você. Já recebi várias ligações. Então, ó, não deixem de ligar, de participar, deixar o seu nome, o seu endereço. E sexta-feira eu estarei sorteando um lindo travesseiro Ortobom pra você. Ortobom, já diz tudo. É maravilhoso. Um beijo, meus amores que estão na live. Obrigada mesmo. Tá perguntando o quê? Se coloca sim. Quer que eu coloque uma música? Casal Raiz. Coloco sim, daqui a pouco, tá? E vamos curtir mais sucesso, ó. Vamos, Luiz. Porque você perde e eu toco pra você. Vamos curtir. Essa música é linda demais. Olha, vamos curtir. O que é que você viu em mim? O quê? O quê? Vamos curtir. Obrigada, Luiz, por ter compartilhado. Renan compartilhou. Obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo. Adalado nessa cama. Andréia, de novo. Hamburgo. Alô, JP. Bom dia. Tiago, bom dia. Patrício, bom dia. Que surpresa você por aqui. Surpresa de verdade foi o que eu senti. O que foi? Sempre foi você. Luiz Carlos. Amado o Batista? Daqui a pouco, tá? Lembrei do quando eu te machuquei. Mamãe lenta. E a lágrima caí. Gente, eu estou tentando compartilhar aqui no meu Facebook pessoal, mas não está compartilhando. Por quê? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Aceitar depois de tudo é amor. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar agora. Deixa eu ver se eu compartilhei aqui No meu Facebook Você nunca quis ficar distante Alô, Altenia já compartilhou Obrigada, linda Evandro, oi, tudo bem Francisco, bom dia Sem pareia O que é que você viu em mim? Porque ainda me ama assim Tem tanta gente interessante Claudinei, bom dia O que é que você viu em mim? Gente, eu não consegui compartilhar no meu Facebook pessoal Não sei por que Não mostrou a opção de compartilhar Fazer o que? Então vocês compartilhem, tá? Compartilhem à vontade Compartilhem, galerinha Compartilhem a live Eu não consegui compartilhar Compartilhem aí, tá? Erinaldo, oi Bom dia Judia de... Como é? Judia de Batista Lima Eita, essa música é linda, hein? Batista Lima Show! Vamos curtir essa, então? Deixa eu colocar aqui a música que você pediu, tá? Judia Batista Lima Estão fazendo o que, meus amores? Estão fazendo o que, meus amores? Francisco, obrigada Antônio, bom dia Evandro Oi Cidade de... Areal, é isso? Areal Essa é a sua hora É a hora do ouvinte Eu, Graciette Gomes Te faço companhia até meio-dia Gente, vocês não têm noção Como eu estava com saudade de vocês Vamos juntos Vamos curtir essa aqui Que o nosso amigo pediu Judia Com quem? Com ele Batista Lima Eita Ainda estamos na época de forró, hein? Aquele forrozinho bom Legal Gostosinho Aliás, toda época É época de forró Pense num trem bom É o tal do forró Alô Japão Olha que legal O Japão está ligadinho conosco pela live Beijo Robson, bom dia Mércio, bom dia João Pessoa Ligadinho conosco Alô Bom dia Gilmar Bom dia Bom dia Antônio José Grande professor hillarda Mar左 Aquele forró Mar Mar Bom dia Marta Aboya Antônio Kollege Mar 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 É um milhinho Você é linda, obrigada Música é nova, hein? Acho que é nova essa música Meus amores, não saiam daí, tá? Eu vou só escutar um áudio aqui bem rapidão Não saiam daí, já volto Música Pronto, meus amores Voltei, 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 voltei Já saíram, foi? Nossa Eu saí e vocês saíram Não é pra sair, gente Eu falei, esperem, esperem que eu volto Eu fui só atender um áudio É isso aí, meus amores 11 horas e 40 minutos É isso? É, 11 e 48 Nossa, como passa rápido, hein? As horas Voltei, meus amores Eu dei só uma pausazinha na live Fui atender um áudio, mas já estou aqui Já estou aqui nesse clima de forró Bem gostoso, bem legal, bem romântico Vamos curtir, Limão Comel A noite mais linda Eita, música bonita Eu, particularmente, amo forró Gente, gosto muito do forró Você gosta? Eu gosto Então vamos curtir? Deixa eu aumentar o áudio aqui A noite mais linda Você sai na rua Procurando de estação Gustavo, bom dia Alteiria Se der tempo, eu toco hoje, tá? Eu tenho algumas músicas aqui pra tocar antes Francisco, bom dia Souza Paraíba Beijo, Souza Marli, bom dia, Marli Mitesu, é esse o nome? Ele está no Japão Eu gosto muito de dançar forró É bom demais É bom demais Marli Marli Oi Gustavo Recife, Pernambuco Aguinaldo, bom dia Bom jardim Marcos Do meu coração Foi tanto amor Que meu sonho acordou De volta pra vida Irismar, São Paulo Marli, bom dia Alamo, obrigada Porque a noite mais linda do mundo Vive com você Eita, é show, hein? Limão com mel Batista Lima Eita homem pra cantar Não precisa nada mais Como vocês estão, meus amores? Já estão almoçando Eu já estou com fome, hein? Estou com fome Vou te dizer Alô, mulugum Você foi dessas coisas Que não dá pra As coisas Show Limão com mel Vamos curtir outra De limão com mel? Vamos isso Brinquedo de amor Alô, Nenis Vamos curtir essa Limão com mel Brinquedo de amor Josanildo, bom dia Francisco, bom dia Marcos São Carlos São Paulo O chãozinho da caixa está um pouquinho baixo, tá gente? De uma vez Por isso que vocês estão escutando um pouco baixo O que a gente vê Nosso amor Estão falando de onde, meus amores? Coloquem aqui de onde vocês estão falando Amanhã Eu vou gravar a live mais cedo, tá? Hoje eu gravei a live Era mais ou menos 10h30 Então não deu pra gravar o horóscopo As outras coisas, tá? Mas amanhã eu vou fazer o possível Pra gravar mais cedo No início do programa Pra gravar o horóscopo As dicas Tudo Zé Neto Gouveia Condado Deu um miro Muito bom Obrigada Limoeiro Ó, o São João de Limoeiro Foi bom, hein? Márcio João Pessoa Paraíba Ainda está rolando Fecha o Limoeiro Fala aí, Eliezer Seu amor Tô caindo fora Não, não vá De você Sou amor Não posso aceitar 裡 de você Não quero te perder Da união Sente amar Marcílio, bom dia Goiana, Pernambuco Sérgio, que legal Tem o programa em Goiana também Nos sábados Nova FM Manhã da Nova Show essa música Não, não vai Não posso aceitar Beijaninha e bom dia Obrigada, obrigada Zé Neto Zé Neto Zé Neto, depois eu faço, tá? Quando tiver um tempinho aqui eu faço Não, tchau, tchau Paulo, bom dia Natal, obrigada Por nada, por nada Por nada, Zé Neto Mar, como é? Marili, é? Garota, você é um... Obrigada, obrigada mesmo Delmiro, gostei Delmiro, gostei Você curtiu Sou de Minas Brasília Brasília, é isso? Ah, sim, você é de Minas Gerais Mas mora em Brasília Beijo Show, 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 show Eita, forrozinho Bom demais Vamos curtir um pouquinho desse aqui Limão com mel Falou em forró Falou em limão com mel É claro E também tem várias outras bandas Muito boas Limão com mel Forró das antigas Porque, gente Eu vou te contar O melhor forró que eu acho São os forróis Aqueles forróis das antigas É Não estou dizendo Vamos curtir, Limão com mel? Como eu te amo Vamos curtir Já que eu não vim agora Pelo São João Não fiz programa Não teve especial junino Então vamos tocar Uma sequência de forró Pra você curtir, tá bom? Alô! Você que está na live Obrigada pelo carinho Compartilha a live Fique à vontade Chote da alegria É bom, hein? É bom demais É um pé de serra Bom demais José da Silva Bom dia Charles, bom dia Sim, bom dia Sim Que fez voltas da canção Charles, bom dia Obrigada Obrigada Foi Deus Que fez Ronilza Bom dia Robson Robson Bom dia Robson Do Armazém Paraíba Lá de Goiânia Alô, Robson Gerente forte Cheiro Robson Cheiro Robson Cheiro Robson Obrigada Lá de Goiânia Ele namoro Ele namora Uma hora dez Ele namora uma hora dez Alô, condado Renilza Vez de Geraldo André Alves Manuel, bom dia Minas Gerais Charles Cantar uma música? Nossa Jordi Manda um Mato Grosso Mato Grosso do Sul Eu te quero assim Como eu te amo Eita, bonita essa música Show de bola Grazie a tutti Grazie a tutti Caporã Paraíba Bom dia Maipon Paraná Beijo Paraná Como eu te amo Quero Deus Charles Um abraço Para Navegantes Santa Catarina Como eu te quero Todos meus sonhos É isso mesmo Galerinha São doze horas Doze em ponto Chegando ao finalzinho Da nossa programação Quero aqui deixar meu beijo Meu abraço A você Que desde cedo está ligado Ou sim Antonizado conosco Muito obrigada mesmo Amanhã encontro marcado Das dez às doze da manhã Hoje eu não gravei a live No início do programa Mas amanhã Se Deus quiser Eu gravarei No início do programa Tá certo Aí vocês vão Vão Curtir também O horóscopo As dicas O resumo Das novelas Tá bom Amanhã Encontro marcado Das dez às doze Da manhã Se assim Deus Nos permitir Beijo meus amores E como eu sempre Falo pra você Pra que pessimismo Se Deus é contigo Deposita a sua fé A sua confiança Nas mãos de Deus Porque maravilhas Ele fará por você Beijo meus amores E até amanhã Fui Abraço Para a tia Cleide Já Mitesu Porque hoje Eu não gravei No início do programa Mas amanhã Você se liga Na programação Que eu vou gravar Logo cedo Tá Umas dez E alguma coisa Depois da abertura Do programa Aí eu já Gravo a live Ou até mesmo Antes da abertura Tá bom Então amanhã Se liga Às dez horas Que eu vou gravar Logo cedo A live amanhã Tá ok Vitor Um abraço Para o grupo GPP É O grupo Parceiro E Parceiro E parceiro Ibiuna Beijo Disse Amém Mitesu Tem um amigo Meu aí Ai que legal Meus amores Beijo Compartilhem a live Convidem os amigos Para interagir conosco Amanhã Teremos live Das dez Às doze Da manhã Tá bom Fica mais tempo Para a gente conversar E bater aquele papo Bem legal Charles Um abraço Para Duda Mel Beijo Meus amores Ó Cheiro Até amanhã Compartilha Vai Compartilha Tchau Tchau Tchau